Oi meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Gente, onde eu tô? Na minha varanda, gente, sério, eu resolvi estar gravando pra vocês verem aqui esse vídeo Porque, gente, o meu equipamento de gravação, que é a minha LED, me quebrou, então eu tô sem iluminação total Tentei em outros lugares, mas tá muito escuro, então aqui como a varanda é um pouco mais clara A gente dá mais ou menos pra vocês terem a noção de ver o que eu vou fazer hoje, tá gente? E hoje eu venho com mais algumas dicas de make aqui pra vocês Eu separei duas aqui do canal pra hoje, tá passando pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostam de dicas, das gringas, coisas sobre o mundo make, gente, comenta lá que eu trago muito pra vocês aqui Porque eu sei que muita gente gosta de minhas make, de tudo que eu faço aqui Então se vocês conhecem algum tipo diferente, gente, comenta lá que eu vou estar lendo o comentário de vocês E eu vou estar fazendo aqui no canal, tá bom? Então é isso, deixa lá seu like pra vocês ainda, gente, que não se inscreve, tá bom? Deixa lá seu like, né? Acompanha lá no Instagram que eu tô deixando aqui no cantinho da tela Porque tudo que eu faço aqui com relação a make, sobre vídeos, fotos, eu jogo lá no Instagram pra vocês também participarem, tá bom? Me acompanhar nos stories, que agora eu estou, gente, sério, fãs, dona de stories Eu faço sempre stories pra vocês aqui, espero que vocês gostem desse vídeo Eu separei duas dicas aqui, muito legais, gente, eu achei muito legal Espero que dê certo, porque alguns não dão certo, mas espero que hoje eu tenha uma sorte, tá divina E que dê tudo certo, porque no finalzinho eu vou estar trazendo pra vocês como é que ficou aqui, finalizando tudo, tá bom? Espero que estuda tudo, muito interessante Eu vejo que vocês não conhecem ainda, vocês vão ficar babando de como fica babado esses truques Espero que vocês gostem bastante, tá bom? Então vem comigo Esse é o início de muitos truques, muitas dicas que eu vou trazer aqui com relação a make pra vocês Que eu sei que vocês gostam, tá bom? Então, gente, hoje vai ser a dica do delineado investido, tá? E a menina usa um pedaço de papel e uma tesourinha assim, tá? Então o que ela faz? Ela faz, ela desenha aqui um círculo embaixo Só que eu não vou desenhar, eu já vou estar fazendo assim, certinho, da maneira certinha E vou cortar essa parte aqui pra vocês, tá? E vou deixar assim Eu não sei se tá correto, eu não sei se é o correto, deixa eu medir aqui Não sei se essa é a forma correta, mas eu vou medir aqui assim pra vocês, tá bom? Dessa forma aqui Assim pra vocês Pronto E agora eu vou estar usando, gente, uma sombra preta Ó, e agora eu vou estar usando uma sombra preta aqui embaixo, nessa parte de baixo Desola, tá vendo? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ficou assim. Ficou dessa forma aqui. E agora eu vou fazer um esfumado. Eu vou esfumar esse preto. Eu vou estar usando o marronzinho aqui só para poder fazer a esfumação. E agora eu vou fazer alguns acabamentos, gente. Eu acho que eu vou tirar. Mas, gente, funciona. Eu acho que ficou legal. Funciona. Eu vou fazer alguns retoques aqui, tá? Vou fazer o mais um esfumado aqui e volto para mostrar para vocês. Meninas, vocês estão preparadas? Estão preparadas para esse baque de hoje? Essa dica de hoje, desse desmeado? Vocês estão preparadas? Então, em um, dois, três e... Gente, esse aqui foi o desmeado, investido, da dica de hoje de make. E aí, o que vocês acharam? Vocês usariam? Olha como muda, gente, o olhar. Olha a diferença desse olhar para esse aqui. Gente, olha como muda. Deixa o olho bem marcante, né, gente? Eu usei o preto para isso mesmo. Para causar esse baque, né, para vocês. Eu até falei que ia fazer esfumado com outra cor, mas eu usei a cor marronzinha só para poder ficar bem de dência mesmo. E talvez, se eu usasse de outra cor, vocês não iam observar tanto. Então, é aí. O que vocês acharam? Comenta aí se vocês usariam ou se vocês não usariam, tá bom? O que vocês acharam? Essa primeira dica de hoje aqui no vídeo. Essa primeira dica de uma grande escala, porque eu estou trazendo para vocês aqui, gente, sério. O vídeo de dicas diferentes aqui de make das gringas, como eu já tinha falado a vocês, tá bom? Então, comenta lá baixando se vocês gostam de vídeo assim, se vocês querem mais vídeos assim no canal, tá? Esse aqui foi a primeira dica de hoje de make, tá bom, gente? Agora vamos lá para a segunda, tá bom? E aí, o que vocês acharam? Já me recuperamos da primeira dica de hoje, que foi esse babado delineado aqui vestido. E já vamos para a segunda dica. Gente, eu vou estar usando nesse olho aqui, tá? A minha segunda dica, que vai ser usando, ó, uma máscara para cílios. Exatamente, gente. Vamos modificar hoje totalmente a forma da gente, ó, estar usando a máscara para cílios, gente. Um toque bem interessante, que eu achei muito legal. Eu resolvi trazer muito para vocês aqui no canal, tá bom? Tem uma máscara para cílios, que eu vou estar usando aqui, essa maravilhosa aqui da Avon. E uma pinça, gente, de fazer sobrancelha, tá bom? E aí, gostaram? Então, vamos lá. Qual vai ser o primeiro passo, gente? O primeiro passo vai ser que eu estar usando essa máscara de cílios, gente. Eu vou estar usando aqui de cima. Já usei em cima, tá vendo? Chega aqui de mais pertinho. Gente, aqui, máscara maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Eu amo essa máscara aqui. Na verdade, eu amo todas as máscaras da Avon. São maravilhosas, gente. Ó, usei em cima, não foi isso? Vou botar mais um pouquinho aqui. E vou estar usando na parte de baixo também. Certo, gente? Tomara que vocês vejam aí alguma diferença, porque na parte de baixo já não tem um tanto cabelo, né? Então, vamos tentar aqui. Pronto, gente, ó. Gente, eu não tenho muito cabelo aqui nessa parte aqui. Inferior dos olhos, então eu que lute, né? Então, gente, o segredo todo vai ser esse aqui. O que é que a menina propôs nesse vídeo, nessa dica de hoje, gente? Ela vai estar usando essa pince aqui e vai estar juntando, gente, os pelinhos para poder dar mais volume. Exatamente. Não fica tudo separadinho aqui. Gente, sabe aqueles cílios de boneca grossinho, bem separado, bem definido? Eu vou tentar fazer aqui no meu. Seria bom se eu tivesse mais cabelos aqui nos olhos, mas o meu não tem tanto. Mas eu vou tentar. Assim. Gente, funcionou, ó. Porque a intenção toda é estar juntando aqui, gente, ó. Os cílios para poder ficar mais volumoso, ó. O meu não ficou tanto porque essa parte aqui eu já não tenho cabelo. E essa parte aqui eu tenho até mais. E deu para poder dar uma juntada. Assim, gente. Tipo que fica assim, ó. Ó. Vocês estão vendo? Ó. Ao invés de ficar tudo separadinho. A dica é ficar tudo assim, ó. Parecendo aqueles cílios de boneca. Ó, gente. Não dá. Essa parte aqui minha já é bem novinha. Mas aqui já deu, ó. Tá vendo? Já dá diferença, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Estão vendo? Um, dois, três. Deu para juntar bastante, ó. E realmente dá bastante diferença, ó, gente. Ó. Tá vendo para vocês, meninas, que tem aqueles cílios, né? Que tem muito cabelo nos olhos. Que tem aqueles cílios bem volumoso, bem lindo, bem longo nessa parte de baixo aqui. Vai ficar uma graça. Vocês usam bastante a máscara e vai juntando assim com a pinça, tá? E fica muito lindo. Eu acho que essa dica também serve para a parte inferior e a parte superior também. Mas tem meninas que já tem os cílios tão longos que nem precisa muito. Ele já vai separar um sozinho, né? Então, assim, e eu, no caso, ó. Eu tenho bem pouquinho. Já funcionou, ó. Deu para fazer um, dois, três. Só essa parte aqui que eu não tenho cabelo mesmo, gente. Eu não tenho cabelo. Não tenho cabelo. Não tenho cabelo. Agora, você tem que ter cuidado, viu, gente? Porque assim, para quem não tem muito pelo aqui embaixo, é, gente, não vai, ó. Só firmei ela mesmo, ó. Meli um pouquinho aqui, tá? Só, mas não deu. Tá vendo? Mas só deu para fazer só esses aqui mesmo, ó. Para quem não tem muito cabelo embaixo, assim, se vocês não tiverem muita atenção, vai melar tudo. Mas, ó, o meu que tem um pouquinho deu para fazer. Esse aqui eu tentei, mas melou tudo. Mas funciona. Funciona, gente. Eu gostei. Gostei dos dois. Gostei do delineado aqui inverso. E gostei dessa, dessa dica aqui do truque dos cílios para poder fazer, né, a junção com a pinça. Então, foi esse o vídeo de hoje, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu gostei. Achei super positivo. Deu certo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica número um, que foi o delineado investido. E da dica número dois, o cílio de boneca que faz, né? E a gente vai juntando com a pinça, tá bom? Então, pra vocês que tem os cílios longos, aproveita aí, faz, que vai dar muito certo. Porque eu já não tenho, já deu pra estar chamando a atenção, tá bom? Então, façam aí que dá muito certo. É só ter cuidado na dosagem da máscara, porque se você não tiver cuidado, gente, mela tudo. Mas dá muito certo. É muito válido pra você ter um olhar diferente, um olhar mais inovador. Então, dá muito certo. E pra vocês, meninas, que gostam de chamar atenção naquele olhar, naquele olho lindão, gente, esse delineado investido aqui, ó, fica top. Então, as duas dicas de hoje funcionou muito e eu gostei bastante, tá bom? Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, meninas, tá bom? Comenta aí se vocês gostaram desse vídeo. Comenta se vocês querem que eu traga vídeo assim desse tipo aqui no canal pra vocês, tá bom? Deixa lá seu like, se inscreve no canal pra vocês que não são inscritos ainda e que não me conhecem. Meu nome é Cláudia Carmo. Vem comigo, se inscreve lá no canal. E pra vocês que já são inscritos, compartilham os meus vídeos, indiquem o meu canal que eu vou estar amando demais, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. E não esquece, aproveita que vocês estão aqui assistindo esse vídeo maravilhoso aqui que eu sei que vocês gostaram e vocês vão comentar muito. Vai deixar aquele like e vão se inscrever no canal pra vocês que não são inscritos ainda. Então, não esquece, vai nesse vídeo aqui, vai nesse vídeo aqui, aproveita e assiste também, tá bom? Faz aquela maratona e vem me conhecendo, tá gente? Beijo no coração de vocês e agora eu fui. Tchau. 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 Tchau.